Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Consumidores de CO2, para quem não conhece e para quem já acompanha, já conhece aqui a nossa turbina eólica é um projeto antigo que eu tenho aí, que eu estou fazendo uma manutenção e melhorias e vocês vão acompanhando aí pessoal, tá bom? Roda a vinheta e vamos ao trabalho! Muito bem pessoal, então está aqui a nossa turbina eólica vou demonstrar para vocês, é um projeto pessoal, que eu retirei lá da chácara trouxe aqui para casa, para fazer uma manutenção nela ela ficou funcionando uns 3 meses, 3 a 4 meses lá na chácara lá na torre, ela tem até uns pontos de ferrugem e tudo mais mas eu acabei fazendo a manutenção apenas agora já faz uns 2 anos que eu fabriquei ela fiz algumas melhorias que eu vou mostrar para vocês e depois eu vou retornar com ela lá na chácara para ficar um sistema híbrido de energia solar mais eólica então dá para ver aqui a curvatura das pás para quem for fabricar então isso aqui tem que ser bem feitinho para que pegue o vento, né? pegue a força aí do vento e consiga uma boa, um bom torque para você tocar os geradores lá tudo caseiro, tudo sucata, tudo material que eu aproveitei para vocês terem ideia lá, a cauda lá, ó é de capa de videocassete olha lá né? tudo material que eu tinha aqui então tem aqui um motor de esteira que é um dos geradores e tem mais dois motores aqui de impressora eles estão ligados em série para aumentar a tensão porque a tensão desse gerador aqui é baixa ele gera com pouca tensão em baixas rotações porém ele produz uma boa amperagem e esses daqui é o contrário, né? ele tem uma boa voltagem porém a amperagem é bem baixa então eu coloquei esses dois aqui para dar uma melhorada na tensão porque a intenção é o que? carregar vou mostrar para vocês um powerbank que é uma bateriazinha esse daqui tem 5200 mAh dá para ver aí, né? então ele carrega isso aqui eu tenho um esquema aqui de ligação está ainda provisório, né pessoal? mas tem aqui um diodo diodo bem pequenininho aqui não sei a numeração dele mas é um diodinho só para não retornar a energia da bateria para o sistema tem aqui algumas lâmpadas de LED que eu coloquei só para ver a geração aí ilustrar a geração coloquei aqui um multímetro só para a gente ver a tensão que vai pegar aqui os geradores outro detalhe também que eu esqueci de comentar esses pequenos geradores que eu coloquei eu aproveitei para esticar a correia ele ficou com um esticador de correia também ele pega aqui por dentro aqui, né? olha lá e aproveita e estica a minha correia os dois, das duas pontas né? olha lá que maravilha ok? então ele roda ali, né? a correia vai rodando ela vai o gerador vai rodando e vai esticando a correia também ok? então aqui é só para vocês que tem eu tenho mais detalhes em outro vídeo, né? quando eu fabriquei essa turbina mas aqui tem um cubo de bicicleta com rolamento aquele cubo traseiro, né? ele está aqui dentro nessa peça aqui, ó está vendo? tem uma peça aqui tem três pontas, né? que é certinho o rumo das pás tudo bem, pessoal? as pás eu reforcei ela é de PVC tá? cano de PVC acho que foi de 150 milímetros ou 200 milímetros quando eu fabriquei eu não eu não lembro, tá? eu tinha um cano lá na chácara que era largo, né? um bom diâmetro e aí eu consegui cortar e fabricar as pás e coloquei também essas peças de alumínio para fazer um reforço tá vendo? então todas as pás tem um reforço aí e é preso tudo preso nessa tá vendo? nessa peça aqui, ó e essa peça aqui é a junta, né? duas peças são juntas, ó tudo bem, pessoal? então eu vou colocar aqui para rodar para vocês eu estou mexendo nela aqui eu falei eu vou fazer um vídeo aqui porém eu estou sozinho eu não tenho ninguém para filmar e também eu estou muito baixo aqui tem umas casas aqui que o vento está aqui de oeste ele está batendo de oeste para leste, né? como vocês podem ver lá na tem umas bandeiras ali, ó tá vendo? eu vou tentar embora tenha uma parede ali ele não pega muito vento regular, né? e está muito baixo aqui também mas eu consigo fazer com que ela funcione aí com esse pequeno vento tá bom? então acompanha aí, pessoal mas dá para ter uma ideia, né, pessoal? eu vou colocar aqui, ó eu vou colocar aqui umas lâmpadas de LED ó agora pegou vento, ó pegou um pouquinho de vento, ó senti aqui, ó tá vendo? lá vai que vai, né? olha está até perigoso aqui, ó aí, pessoal vou colocar uma lâmpada umas lâmpadas de LED só para demonstrar para vocês, ó vou parar ela aqui então, pessoal demonstrando aqui a pequena geração com ventos fracos, tá? mas deu para ter uma ideia aí, né, pessoal? o vento vem agora está reduzindo, ó dá para ter uma ideia, né, pessoal? agora está parando a turbina bate um ventinho para está muito inconstante, né? e a gente precisa também elevar com uma certa altura para a gente numa torre, né? para ela para a gente ter o vento constante vou ficando por aqui eu vou acabar de ajeitar ela aqui e depois eu mostro ela instalada lá na chácara novamente tá bom? gerando energia lá para o nosso controlador de carga junto com a energia solar ok? então, eu deixo o meu forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal se Deus quiser